Eu estou assim porque eu sinto que a Rita foi nomeada por causa do meu bote. Se o Chico ficasse empatado com a Rita, eles iam uns três a votos. E elas tinham mais chances de ficar, a Rita e a Marilene. Já me começaram a dar cabo na cabeça, eu me botou o meu câncer. Mas eu depois mudei o meu bote porque eu achei mais certo, que era botar no bombeiro. Porque acho que a Cris merece ficar mais nesta quinta do que ele, pelo que tem acontecido. Em momento algum, lhe aponto o dedo por causa disso, percebo aquilo que ela fez, se calhar foi mais corajosa que eu, que eu também a devia ter feito. Estou muito arrependida de ter votado ontem no que eu botei, porque eu botei na Cris que no meio disto é uma vítima. É a vítima da situação, porque ela não merece sair à frente da pessoa que é a tazana aqui dentro. E eu não tive a coragem de chegar lá dentro, de ser assim, eu voto no Tiago, por tudo que ele está a ter com as mulheres aqui dentro. Só que eu menti. Eu menti à Rita. Eu disse que botei no Chico. E se tiver o poder de me salvar, não me era alguém ou não me era o Tiago? Também. Se tiver o poder de troca. Eu envergonho-me por ter mentido. Porque ela veio ficar chateada comigo. Porque a verdade é que o Chico e ela tinham muitos defeitos, mas nunca se respeitaram ninguém, quanto mulheres aqui dentro. E nunca fizeram nada tão grave, ao ponto de... E nunca fizeram nada tão grave.